Música Quem viu a notícia da múmia de quase 100 anos que abre e fecha os olhos? Como se estivesse acordando de um sono profundo. Pois é, essa história não é nenhuma fanfic. E alguém já encontrou uma explicação bem plausível para esse fenômeno. Eu já vou adiantando que não tem muito a ver com isso de zumbis, viu? Na verdade, é tão simples que você não vai acreditar. Afinal, por que uma garota mumificada há quase um século está abrindo os olhos? Eu sou a Thalita Flores e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Por que os humanos... Por que o arco-íris tem... Por que o melão estraga? Por que o mar... Por que o céu é azul? Rosalia Lombardo foi uma garotinha de 2 anos, que viveu na região italiana da Sicília com sua família. E morreu em 1920, depois de uma forte pneumonia. Há anos, cientistas e especialistas de várias áreas tentaram encontrar uma explicação para essa múmia. Que ao longo do dia, vai levantando as pálpebras o suficiente para você notar um olho muito azul, que parece de alguém vivo. É realmente bizarro comparar imagens de quando os olhos de Rosalia estão fechados e de quando estão abertos. Fica parecendo que ela está acordando de um soninho gostoso de criança. E até deram um apelido de beleza atormecida para ela. Seria fofo se não fosse meio assustador e se a gente não soubesse que ela está morta. Mas, também não é como se a múmia de Rosalia fosse qualquer uma. Ela está entre as mais conservadas e é a mais famosa de todas as 8 mil múmias que foram encontradas nas catacumbas do convento Capuchinhos, em Palermo. Também na região da Cecília. De fato, até pelas fotos você consegue se surpreender com o nível de preservação do corpo dessa garotinha. Mas, a gente já enrolou demais contando a história dessa menininha. Vamos logo desvendar esse mistério. A verdade é que a múmia de Rosalia não abre e nem fecha os olhos porque eles nunca estiveram completamente fechados. O que as pessoas veem e as câmeras captam nada mais é que um efeito de luz e sombra que cria uma ilusão de óptica. O lugar onde a múmia está posicionada nas catacumbas parece ter sido estrategicamente pensado por quem a colocou lá. Quem disse isso foi o antropólogo e curador das catacumbas Capuchinhas, Dario Piombino Mascari, que por alguma razão esperou alguns anos para divulgar as suas descobertas. Ele disse que em 2009 já sabia qual era a fórmula que o famoso embalsamador Alfredo Salafia usou para preservar o corpo de Rosalia tão bem. Foi graças a um manuscrito original de Alfredo que Piombino Mascari descobriu por que Rosalia era tão diferente. Nele estava escrito que a menina foi mumificada com uma mistura de glicerina, formalina saturada com sulfato de zinco e cloreto e mais uma solução de álcool saturada com ácido salicílico. A glicerina não deixou que o corpo ficasse seco. O ácido salicílico impediu que os fungos se desenvolvessem e os sais de zinco serviram basicamente para deixar o corpo de Rosalia petrificado. O fato de que o corpo da menina foi colocado num caixão de vidro vedado e sem nenhuma umidade ajudou ainda mais a preservar a múmia. Uma outra curiosidade sobre o caixão é que ele foi projetado para ser a prova de fungos e bactérias e foi todo revestido por um filme transparente que neutraliza os efeitos da luz e calor. Agora, resta saber se as pessoas vão parar de espalhar o boato sobre a múmia zumbi que abre e fecha os olhos. E o que você achou dessa explicação? Conta aqui nos comentários. Até mais, pessoal. Tchau!